Olá, o JR Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Fernando Monteiro do Partido Progressista, o PP de Pernambuco. O deputado é integrante da Comissão Especial do Marco do Saneamento Básico e coordenador no Nordeste da Frente Parlamentar pelo Saneamento. Ele também trabalha para a derrubada de vetos do presidente Jair Bolsonaro que poderiam prejudicar pequenos municípios. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença. Como esses vetos atrapalhariam a administração e os investimentos nos municípios? Primeiro eu queria agradecer ao JR, agradecer a Yuri, a Luiz, poder aqui participar da Record e a gente poder aqui explicar um pouco do nosso trabalho e nossa luta a favor do saneamento. E quando eu fui estudar a matéria, eu fui ver para aprender muito. Quer dizer, hoje eu sou a pessoa que tem o conhecimento do saneamento, porque o saneamento básico, ele é focado em quatro pilares, tá? Água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. São separados, mas todos eles se juntam quando tem a solução ou quando tem um problema. Então, ficou na Câmara um debate, quando o presidente Michel Temer colocou o nome da provisória, uma questão entre público e privado. E eu, Fernando, eu não estou preocupado em saber se é público ou se é privado. Eu estou preocupado em que o saneamento básico chegue na vida das pessoas. Mas a gente precisa entender um pouco do nosso país. Nós somos um país continental, onde nós temos cinco realidades diferentes. O norte tem uma realidade, o nordeste tem uma realidade, o sudeste tem uma realidade, o centro-oeste tem uma realidade e o sul tem uma realidade. Então, a gente não pode, nesse momento, tratar os desiguais de forma igual. Então, a maneira que veio a SMP, que se foi construído um discurso, é demonizando as estatais. Eu não estou aqui defendendo as estatais. Eu estou querendo aqui aprender com os erros, para a gente tentar, numa lei, a gente colocar que a gente possa acertar para frente. E foi isso que nós lutamos por mais de 18 meses, brigando diariamente, estudando, debatendo. Nós ouvimos mais de 50 pessoas, especialistas do Brasil todo e de fora, para ouvir e debater a melhor forma, entendendo que a realidade do nordeste é a realidade do sul. Para você ter ideia, e eu perguntei lá no debate, tem lugar no nordeste que, para chegar a água, tem que ter uma adutora de mil quilômetros. Será que isso é fácil da iniciativa privada tentar fazer isso? Ou isso tem que ter a intervenção do Estado? Então, foi por isso que nós tentamos votar, fizemos um acordo. E esse veto, que ele veda a contratação de programa, do contrato de programa, a gente é importante derrubar. Porque eu tenho medo de as pessoas não terem interesse nas pequenas cidades, não terem interesse nos pequenos municípios. E aí, só ficar com as grandes cidades, os grandes centros rentáveis. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Eu não estou aqui debatendo entre público e privado. Estou debatendo que a gente precisa chegar no comum, que é o saneamento para os brasileiros. Porque saneamento, Yuri, é saúde. Saneamento é uma coisa que é importantíssima. Estamos vendo nessa pandemia quanto é importante o saneamento, água, esgoto. E aí, a gente vê nas chuvas, quem são cidades que chove muito, que tem deslizamento, que tem enchentes, sabe o que estou falando quando eu falo da denagem. Então, é um conhecimento ouvindo dos técnicos, ouvindo, debatendo, formando opinião. A gente precisa botar uma lei. E a lei foi muito bem feita. Infelizmente, teve esses vetos. A gente precisa, com esses vetos, trabalhar para derrubar o veto. Isso aí, a gente precisa trabalhar, mostrar ao presidente Bolsonaro da importância de derrubar esse veto. Para mostrar que isso é realmente o saneamento brasileiro. Esse marco regulatório do saneamento é um projeto fundamental. E que se for derrubado esse veto, a gente dá um grande avanço para a gente aí, nos próximos 30 anos, ter água e saneamento na vida da casa das pessoas. Agora, deputado, houve algum ruído no meio do caminho, né? Porque o projeto, todo o marco legal para o saneamento, a nova lei, foi aprovada em acordo com o Palácio do Planalto. Depois de aprovada, quando o texto seguiu para a sanção, os parlamentares foram surpreendidos pelos vetos como esse. que tira aquele equilíbrio que quem compraria, quem tivesse, né, fizesse a aquisição ali, conseguisse no leilão, na concorrência, ter um filé, que seria uma grande cidade, uma área urbana, que teria mais dinheiro, teria como compensação, ter que ficar também com uma área que necessitaria de mais investimentos e traria menos lucro. Era essa a ideia da proposta original. E por que o governo vetou, se já estava acordado com o governo? O acordo, na verdade, a gente dava, e qual era o nosso acordo? Era que o contrato de programa pudesse ser renovado mais uma vez, certo? O que é o contrato de programa? Queria que as pessoas que estivessem nos assistindo entendessem. É quando a estatal municipal, ela pode contratar, sem licitação, certo? Uma concessão de água. Porque a água é municipal, então, é o esgoto. Então, ela pode ser licitada, ela pode ser contratada diretamente com a estatal, e ela pode também criar uma agência de água para poder explorar um município maior, ter municípios do Brasil que fazem isso. Então, a gente queria que isso pudesse ser feito mais uma vez. E aí, o segundo etapa, daqui a 30 anos, que era o prazo de renovação, aí você, sim, o município tinha que licitar. E por que ele só ia licitar daqui a 30 anos? Porque ia ter tempo, ia ter metas para cumprir, quer dizer, o contrato de programa, ele ia ser só assinado por assinar. Ele ia ser assinado porque ia ter metas. E a cada 10 anos, essa meta ia ser reavaliada, ver se foi cumprida, enfim. Então, nós dávamos a oportunidade dos pequenos municípios, dos municípios não rentáveis, dos municípios que precisam mais investimento agora, a gente precisa dar mais de condições. Então, esse veto, quando o veto extinguiu o contrato de programa, tem daqui a dois anos só, o município vai ter que licitar, certo? Então, imagina um município pequeno, que não é rentável, como é que ele vai fazer? Porque ele só tem uma prática, ou ele cria uma agência ou licita, ele perde o contrato de programa. Então, a gente queria dar uma transição, certo? Cumprindo regras, um contrato de programa bem feito, rígido, que tenha suas mesas a ser batidas, seus investimentos. E quero deixar aqui, a que está nos assistindo, uma mensagem. Não é fácil fazer saneamento, porque não é só dinheiro, tá? Porque isso mexe com a cidade, isso mexe com o trânsito, isso mexe com cada pessoa. As pessoas ficam com as calçadas quebradas por um tempo, as pessoas ficam sem água por um tempo, sem esgoto por um tempo. Então, a gente precisa entender que não é só dinheiro, precisa de um planejamento, precisa de um estudo, precisa de expertise. Falam, e aí falavam fácil, que com 700 bilhões de reais, em 13 anos, o saneamento ia estar pronto. Eu digo, olha, gente, isso é impossível, porque não é só dinheiro, é estratégia. E é entender, quem mora numa cidade, quem sabe, quem vive numa cidade, sabe que uma cidade que tem trânsito muito grande, feita em São Paulo, você não pode quebrar ela, né, para poder passar um cano, da noite por dia, tem que ter um planejamento. Então, as licenças ambientais, muitas vezes, para quebrar um cano, tem que ter a parte de cabeamento de energia que passa por baixo. Enfim, é muita burocracia. Então, a gente precisa entender o seguinte, nós vamos ter, nos próximos 40 anos, né, nós vamos ter, com esse marco do regulatório funcionando, a gente conseguir derrubar os vetos, a gente vai ter aí uns 80%, 90% do Brasil, 100% saneado. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, porque 100% saneado, demora muito tempo, e não é só dinheiro, não. É porque tem coisas que não consegue, porque nós somos um país que não fomos planejados, fomos crescendo de forma aleatória, né, então, não é fácil. Mas, nós estamos trabalhando, estudando mais, e muito empolgado, que a gente consiga derrubar esse veto, que realmente a gente tem segurança jurídica, para que tenha investimentos privados, que tenha PPPs, que tenha concessões privadas, que tenha empresas públicas competentes. Eu sou do Estado, onde a maior PPP do Brasil é feita no meu Estado. Então, a gente precisa ter uma parceria Estados com iniciativas privadas. Então, a gente precisa fomentar isso e dar condições, né, e diminuir a burocracia, para que as pessoas tenham água e esgoto, que é o que trata esse marco regulatório de saneamento. E nós temos que estudar mais, para melhorar a questão do retorno do solo, e precisamos arrumar uma solução, que é para a drenagem, que não é fácil, porque são obras muito caras, que só são usadas na chuva. Então, tem cidades aqui, da capital do Nordeste, que precisam mais de 2 bilhões numa obra, que vai ser usada 5 vezes no ano. Então, é esse, será? Será que isso aí vai ser, tem como privatizar isso? Não tem. Então, isso aí tem que ser recurso da União, recursos municipais, recursos estaduais. Então, a gente precisa ter essa visão, né, que a gente, entre o fazer e o sonhar, tem o caminho, porque a gente tem que ter leis, estudos, para poder viabilizar o mais possível. Agora, deputado, esta quarta-feira foi dia de votação de vetos no Congresso, né? Como é que o senhor sentiu o clima por lá? E o que o senhor destacaria aí de articulação mais importante? Veja, hoje foi um dia importante, porque você está votando vetos, né, mas teve acordo, né, quer dizer, os vetos estão caminhando bem. Não chegou no veto do saneamento ainda, por questão de fila, né, mas a gente vê um clima ameno, né, um clima de construção, né, acho que nesse momento a gente tem que pensar muito na União, né, eu prego sempre a União, não importa a co-partidária, a bandeira, a ideologia, a gente tem que estar unido, né, porque a gente tem aí um inimigo, que é esse vírus aí, que a gente precisa de muita união, muita paciência, muita convergência, né, entendendo sempre a função do outro, né, eu sempre falo muito em compaixão, porque a gente tem que amar o próximo, como a gente se ama, para poder ter uma sociedade melhor. Não adianta, eu digo muito para os meus filhos, que não adianta você ser sozinho, bem, e todo mundo ao seu mal, ao seu lado, ao seu redor, mal. Então a gente precisa ter todo mundo unido. Então, é esse propósito. Então, assim, eu sinto que o Congresso Nacional tem mostrado aí uma maturidade muito grande, né, para a gente ter essa, vamos dizer, não é paz, que ninguém está em guerra, mas é uma harmonia tentando, entendendo, que o mais importante é a gente cumprir nossa obrigação, que é melhorar a vida das pessoas. E os vetos mais polêmicos, que estão ainda sem acordo, vão ficar, então, para a quarta-feira da semana que vem. Quais que o senhor destacaria, além desse veto ao projeto do saneamento básico, quais outros que são importantes aí para que a casa derrube? Veja, a gente está estudando os vetos, né, tem aí uma polêmica, né, que a gente precisa entender aí, que é a questão dos empréstimos internacionais, que foi naquelas ajudas do Estado e do Município. Foi vetado o não pagamento de empréstimos internacionais. Então, acho que, então, essa semana, tem tempo, no decorrer da semana, para discutir, para entender, para convergir. Esse veto também do saneamento não é fácil, também, assim, o acordo, mas a gente tem que mostrar ao presidente, à equipe econômica, às pessoas que comandam a relação governo-câmara, governo-senado, que a gente precisa construir um acordo com a agência. Eu acho muito importante que esse veto também seja derrubado, a gente tem que discutir ele, né, porque, na prática, com algumas ações na justiça, alguns Estados já não estão pagando esses empréstimos internacionais. Então, a gente podia derrubar esse veto, tentar esse acordo e tentar votar o mais rápido possível, como nessa seção de quarta-feira, que teve aí alguns acordos, teve apenas uma outra distorção, mas eu acho que o diálogo é o melhor caminho para a gente combater essa crise, como eu disse antes, há pouco. Nós temos que estar unidos para combater esse coronavírus, que, para mim, é o maior inimigo nosso, do Brasil, do mundo, de muito tempo. Então, eu acho que a gente está trabalhando aí, o Congresso tem feito um grande trabalho, eu quero aqui parabenizar todos os meus colegas, que têm feito aí um grande trabalho, vocês têm escutado aí alguns colegas nossos, têm debatido, e vocês sabem que o Congresso está imbuído em poder ajudar o Brasil. E a gente vai falar mais sobre isso. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Luiz. Deputado, o ministro Paulo Guedes está perdendo aí, está perdendo alguns auxiliares importantes, e esses auxiliares citam como um dos motivos a demora de mudança, demora de construir mudanças no Estado, no processo todo entre o Executivo, o Legislativo e tudo mais. Essa demora de se mudar, de se votar, é questões importantes. A responsabilidade é do Congresso Nacional, é do Executivo, o que está acontecendo? Por que as transformações não acontecem de uma velocidade mais rápida? Olha, a gente preza por isso, mas acho que nós somos, eu disse lá no começo da entrevista, nós somos um país continental, nós temos cinco realidades diferentes. Eu digo muitas vezes que o Norte é completamente diferente do Sul, eu digo lá no meu estado de Pernambuco, no sul de Pernambuco, com muito orgulho, e muitas vezes lá tem problema de muita chuva na capital e seca no sertão, no mesmo estado. Então a gente não pode tratar os desiguais de forma igual. A gente tem que tratar o desigual de forma desigual. Quando vem para o governo, as pessoas têm que entender que o governo precisa debater, dialogar. Qual é a diferença? Você acha que um governante não quer o melhor para a sua população? Não quer. Mas isso não pode ser na hora que ele pensa que é, porque existem vários atores, existe a burocracia, existe a lentidão, existe o diálogo. A lentidão é porque tem divergências. Tem experiências do Norte, tem experiências do Centro-Oeste, tem experiências do Sudeste, tem experiências boas nesse tipo de privada, tem experiências boas no caso das privatizações, tem experiências ruins. Então, assim, é um debate. Acho que um ano e meio do presidente Bolsonaro aí no governo é um tempo ainda que dá tempo de você reverter, de você convencer. Eu acho que a gente, no Brasil, falta um planejamento para o futuro. Eu acho que um ano e meio de imediatismo não é assim. Entendo e respeito as posições de quem está deixando o governo pela lentidão. A gente tem que respeitar, porque a gente tem que respeitar o próximo. Mas eu não concordo, porque um ano e meio é muito pouco tempo para fazer mudanças que muitos anos não fizeram. Então, a gente precisa ter essa visão que um ano e meio é muito pouco tempo para se mudar uma cultura do país. Mas, deputado, seguindo nessa linha, nós temos também outra dificuldade, exatamente em função da falta de um acordo e de situações diferentes por todo o país, que é a reforma tributária. Cada um pensa a reforma tributária de um jeito. Que pontos o senhor acha que serão possíveis avançar nesse momento que o governo está tentando aprovar pelo menos parte de uma reforma tributária e a Câmara tem um modelo e o Senado tem outro? Olha, eu lá atrás, antes da pandemia, estudei muito e os secretários de Estado foram unânimes, unânimes em apresentar uma proposta. E essa proposta, eu acho que ela casaria muito bem quando o governo e casaria muito bem quando a Câmara. Eu acho que se seriam dessas três propostas, no fundo do Senado, a gente poderia tirar ali. Por quê? Porque nós temos que entender as desigualdades regionais. Será que o Norte tem tudo lá com preço acessível? Será que consegue fabricar lá? Então, a gente precisa debater. Quer dizer, a gente tem a parte do ICMS, tem a parte dos tributos federais, tem a parte dos tributos municipais. Como é que você vai igualar isso? Então, assim, é diálogo. Eu acho que quando as pessoas querem, no Congresso Nacional, uma pressa, eu acho que a gente tem que ser rápido. A gente tem que entender. Eu acho que o problema do Norte é completamente diferente do problema do Sul. Você vê, no Norte, a logística é péssima. No Sul, tem belas estradas e consegue chegar em São Paulo rápido. Então, eu digo sempre que a gente tem que discutir entendendo as diferenças nacionais. Então, assim, eu acho que o governo tem uma boa proposta. Eu acho que as dos secretários estaduais são propostas excelentes. Por quê? Porque são pessoas que estão no dia a dia. São as pessoas que sabem como é que é recada, são as pessoas que sabem como é que cobra. São as pessoas que sabem onde tem gargalos de evasão fiscal. Então, juntando com a experiência nacional, a gente tem como fazer. E agora, tem que ter humildade. Eu acho que a gente tem que ter humildade, tem que saber ouvir. Não existe dono da verdade. Não existe conhecimento de livros. Deputados, no início do ano que vem, teremos eleições para a presidência da Câmara. O senhor acredita que essa disputa pode prejudicar o andamento da votação dessas formas? Eu espero que não, porque a gente precisa avançar para o país. A gente precisa dar para o país uma resposta para ter investimentos. Se lembre, nós estamos vivendo uma calamidade por causa dessa pandemia, que isso aí é em contexto. A gente tem que, agora, dar essa resposta. A gente precisa dar segurança. A gente não pode explicar para o investidor que ele vai ter um imposto numa cidade. Na outra, é outro tipo de imposto. Na outra, é outro tipo de imposto. A gente tem que dar uma resposta. Então, eu tenho certeza que a Câmara, que tem maturidade, está mostrando maturidade. O Congresso Nacional está mostrando maturidade. A gente tem que ter essa maturidade e se unir. E eu tenho sentido, está no meu diálogo, que a gente tem como construir. Agora, não é fácil, porque existem interesses de vários setores, quer dizer, de várias pessoas que pagam impostos que querem aí tentar aumentar ou diminuir as alíquotas. Mas eu tenho a plena certeza e espero que a Câmara do Deputado vai dar a resposta. Ora, tem que ter diálogo. A gente também não pode dizer, olha, eu acho que é isso, porque o economista disse isso. Não, a gente tem que ouvir. E eu estou sentindo que a Câmara, até fevereiro, estava ouvindo muito os secretários de Estado, que foram unânimes. Eu acho que é um dado. Os secretários de Estado foram unânimes e para dar uma proposta. E eu acho que eles são realistas. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da ponta. Então, eu tenho certeza que a gente aí, em breve, vai dar uma resposta. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui. Eu acho que o Congresso Nacional devia sempre andar com três reformas paralelas. Para discutir diferentes temas, porque são muitas pessoas, muitas cabeças, e eu acho que a gente pode avançar mais rápido. Daí, sim, eu acho que a velocidade é essa. Não ser uma reforma por vez. Eu penso que a gente tem que ter três, duas reformas, quatro, para discutir com prazo, debate, receber essa reforma, o marco regulatório do saneamento. A gente teve 50 audiências. Sim, foram uma coisa... Mas eu, hoje, sou satisfeito pelo conhecimento que eu tenho de saneamento básico, quando eu posso conversar e debater com sanitaristas, engenheiros, em termos de conhecimento. Tá certo. O JR Entrevista vai fazer um pequeno intervalo. Mas, na sequência, a gente fala sobre o projeto de combate às fake news e outros temas. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco. Deputado, a gente começou a falar um pouco sobre a pandemia, como o senhor está avaliando o governo federal, o papel do parlamento, como um todo, como o país está enfrentando a pandemia. Lembrando que passamos, infelizmente, já das 100 mil vítimas da Covid-19. Primeiro, eu quero lamentar os primeiros 100 mil vítimas. Um das 100 mil vítimas, infelizmente, é meu pai. Meu pai faleceu há 30 e poucos dias de Covid. A gente sabe na pele o que passa. Essas 100 ou 99 mil famílias, 100 mil famílias. Mas a gente tem aí tentado, o Congresso Nacional tem feito um trabalho importante. Começou priorizando a saúde, de como melhorar o atendimento médico, como melhorar a questão da gestão de recursos para a saúde, de como facilitar que o governo pudesse gastar na saúde mais que um pouco do teto do gasto. Então, o governo, o governo fez isso. Os governadores têm feito o trabalho, vou dizer, os prefeitos. Por quê? Porque eles conhecem de loco. Eu sempre gosto das pessoas que conhecem a região, conhecem a sua cidade. O governo federal tem feito algumas medidas, junto com o Congresso Nacional, a questão do auxílio emergencial dos R$ 60,00, a questão dos auxílios a estados e municípios, a questão do empréstimo para pequena e grande, pequena e média empresa. Então, assim, quando há união, quando há uma soma de esforços sem delogia política para arrumar a solução, tem a lei, Aldi Blanc, que trata do auxílio da agência apartista, enfim, essa união faz com que a gente consiga dar alguma resposta e eu acho que a gente tem conseguido minimamente dar respostas que o brasileiro precisa. Quer dizer, a gente vê já que a economia caiu, mas não caiu tanto por causa do auxílio, que algumas empresas não fecharam porque tiveram acesso ao Pronamp, enfim, mas isso é união, diálogo, deixar as bandeiras de lado e se juntar em pró, como disse no começo da entrevista. A gente tem que estar unido para combater nosso maior inimigo que é o coronavírus. Deputado, falando sobre o projeto de lei de combate às fake news, uma das alternativas seria a discussão aí de uma... trazer regras do setor de comunicação para as plataformas, como, por exemplo, direito de resposta àquelas pessoas que foram ofendidas ou que foram vítimas de mentiras, de notícias falsas. Como é que o senhor vê a discussão dessa questão no Congresso Nacional? É um termo muito, vamos dizer, sensível, porque trata de liberdade de expressão. A gente tem que ter muito cuidado para não macular a vida das pessoas. A gente tem que se lembrar que nós somos indivíduos, somos um só, nós temos família, temos filhos, temos esposa, temos pai, temos mãe. Então, muitas vezes, uma agressão pela internet, uma opinião mais forte, uma desinformação nos leva a ter problemas futuros, problemas em casa, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que, muitas vezes, a pressa é ninguém da perfeição. Não, o deputado Fernando Monteiro, ele não quer, não, não quero pressa e não quero ser devagar. Eu quero estudar, entender, porque a gente está discutindo distinto das pessoas. Porque não é fácil as pessoas serem atacadas por fake news. Mas também, a gente tem que entender que precisa deixar as pessoas ter liberdade de expressão. Eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, que está na mão da Câmara de Deputados agora, tem a chance de organizar. A gente precisa organizar isso que fique, vamos dizer, delimitado, porque quando você está na Record e a Record fala alguma coisa, muitas vezes, a pessoa que foi citada tem o direito de resposta. Por que não na internet? A gente precisa debater isso. Aí não, é pressa. Não, porque não quer votar. Não, a gente precisa debater isso porque a gente tem que entender que cada caso é um caso, mas como no Congresso Nacional a gente não pode ter o excelente, mas a gente pode ter o ótimo. Eu acho que a Câmara de Deputados a gente tem assim, muito, muito caminho, muito caminho, muito conhecimento, né, para a gente tentar nesse, nesse, liberdade de expressão para a censura, a gente tem como tentar aí arrumar um acordo. e eu acho que esse acordo está sendo construído e eu espero que a gente consiga votar alguma coisa que dê satisfação e que realmente possa ser usado e que não macule a vida das pessoas que a fake news realmente quem passou e passa por isso sabe quanto macula. E, deputado, o senhor foi relator de um projeto de lei que autoriza as emissoras de rádio e televisão a fazerem ações de marketing como sorteio de brindes, por exemplo. Por que o senhor acha importante esse tipo de iniciativa hoje? Olha, eu acho importante a gente tentou no projeto de lei que era uma mídia provisória que ela vinha restrita às grandes redes nós tentamos levar para as rádios para as pequenas redes para as pequenas televisões e por quê? Porque nós entendemos que é uma nova maneira de receita. As pessoas começam sempre aqui a dizer não, porque é jogo. Não é jogo. É uma lei que é feita para sorteios promocionais. Quer dizer, está bem restrita. Os prêmios são prêmios em bens, não são em dinheiro. Não tem nada a ver com aquele 0,9% de antigamente. Mas nós estamos dando e no momento de crise que está passando a raio difusão as pessoas ficam só pensando de Record em TVs de grandes redes para achar essas pequenas rádios. Tem as rádios do pequeno Ricões. Tem as pequenas rádios que tem cidades que só tem uma rádio. Como essa pessoa sorteia um ingresso sorteia uma bicicleta quer dizer então a gente está dando a possibilidade que essas rádios tenham novas receitas e possam manter os empregos e com isso manter a economia funcionando. Então é mais um passo do Congresso Nacional e as pessoas ficam querendo dizer que é jogo. Não é jogo. Isso é uma nova modalidade de receita. Então as redes de televisões têm os patrocínios, têm as propagandas, mas também tem uma nova receita que eu acho que é importante para a gente poder manter os empregos porque atrás quem está aqui nos assistindo, atrás aqui das entrevistas tem muita gente trabalhando e aqui tem muita gente que é importante ter seus empregos, ter dignidade que eu quero para mim e eu quero para o próximo. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite e também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24h, e também em nossas redes sociais. Deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não vai colocar em votação a prorrogação do estado de calamidade para não extrapolar o teto de gastos. Queria um comentário do senhor breve sobre essa decisão do presidente. Eu acho que ele precisa debater com os líderes, ele é o presidente da Câmara, mas acho que tem pessoas que também podem opinar. Eu sou a favor, eu votei a favor do teto do gasto, acho que é importante o regime, o ajuste fiscal é importante, você não pode gastar mais do que arrecada, mas nós estamos vivendo um momento de exceção. A gente precisa ter uma retomada do país, a gente precisa continuar gerando emprego, a gente precisa continuar gerando renda, então acho que precisa ser avaliado. Eu vou tentar conversar com o presidente, entender seu posicionamento, eu sou a favor do teto, mas a gente também precisa entender se o governo federal tem recursos suficientes para uma retomada. O que é retomada? Investir em obras, infraestrutura, investir em obras que dê, que coloque recursos na economia para poder que as empresas privadas investam também. Então a gente precisa dar às empresas condições. Quem anda em alguns estados brasileiros sabe a dificuldade que é a parte de logística. A gente não tem aqui uma malha ferroviária grande, então a gente precisa ter esses investimentos. E esses investimentos só podem ser feitos hoje com o dinheiro da União. Então a gente precisa debater isso, a gente precisa entender que o ajuste fiscal é importantíssimo, promulsa a previdência, enfim, é importantíssimo. Porém, a gente tem que entender que a gente precisa gerar renda para poder, quando está gerando emprego e dando dignidade à liberdade das pessoas, onde as pessoas possam comer, onde as pessoas possam ter saúde, onde as pessoas possam ter educação, onde as pessoas possam ir e vir. Então não é só uma fala, mas a gente precisa ter ações e acho que tem que discutir tudo o que passa no Congresso tem que ser discutido. Obrigado, deputado. E a gente faz mais um intervalo e no próximo bloco as mudanças no calendário eleitoral. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Fernando Monteiro do PP de Pernambuco. Nós vamos falar agora sobre o calendário eleitoral. O PP entrou no Supremo Tribunal Federal para suspender o prazo de filiação partidária. Deputado, por quê? Porque, veja, se você mudou o prazo das eleições, seria importante você mudar também a filiação, as questões de quem trabalha em raio de televisão, quem tem empregos públicos, enfim, você poderia mudar isso. Mas, infelizmente, já está se avizinhando aí. Respeitamos a decisão da justiça. Eu quero dizer que eu particularmente fui contra o adeamento das eleições, porque eu acho que 4 de outubro para 15 de novembro a gente não vai ter nenhuma mudança significativa na pandemia. O dia da eleição, para mim, é importante, mas a gente também tem a questão de como vai ser o procedimento eleitoral. Eu estou buscando entender, espero que o TSE bote e coloque rápido, como vai ser o procedimento da eleição. Vai poder carreata, vai poder descomir, enfim, a gente precisa entender como é que vai ser, porque a gente precisa ter muito cuidado com a saúde das pessoas. Então, queria muito que a eleição fosse 4 de outubro, mas a maioria, a democracia, aprovou para 15 de novembro. Nós vamos acompanhar as eleições, ajudar nossos amigos, mas entendendo que a gente tem que ser cirúrgico e rápido para salvar vidas. Mas, rapidamente, atrapalha ou ajuda o candidato? E que tipo de candidato o adiamento das eleições por um mês ou dois? Ou seja, cada um, por toda uma maneira, uns acham que atrapalham, outros que não estavam bem acham que vou ter aí mais 15, 45 dias para recuperar. Então, é uma função muito pessoal. É uma coisa que não cabe a gente discutir, porque é o tipo de discussão que cada um entende da maneira. Eu entendo da maneira que a gente tem que ter construção, tem que seguir ela. Eu acho que, vou dizer, se mudasse a eleição para o ano que vem, olha, vamos ter uma eleição depois de uma vacina. É uma coisa. Mas mudar 45 dias, eu acho que não muda nada. Todos que nos assinam aí sabem que muda-se muito pouco na questão em 45 dias. Então, penso eu, mas eu sou favor da democracia, vence a maioria, a maioria pediu para mudar. Deputado, uma resposta rápida. No Congresso Nacional, a saída do DEM e do MDB do blocão, o que significa? O que muda? Veja, eu acho que muda muito pouco. Eu acho que isso é um movimento mais político, mas no meu entendimento, eu volto a dizer, eu sempre prego a união. Eu acho que esse momento não é um momento de dividir, é um momento de soma. Porque a gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem um inimigo com esse Covid. Então, só a união vai fazer isso. a gente não pode deixar, a região partidária, atrapalha esse processo. A gente tem aí, você falou no começo da entrevista, que tinha a questão da eleição da Câmara. Em fevereiro ainda, a gente tem ainda metade de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. A gente tem muito tempo, muitos dias para trabalhar, a gente precisa viver cada dia, mas sem pensar em eleição da Câmara, que está muito longe. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, deputado. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos a participação do deputado Fernando Monteiro e também a sua audiência. Até a próxima edição do JR Entrevista. Obrigado.